Boa, 1.089. Veja os números divulgados hoje pela CESA. São 43.582 casos confirmados, incluindo 487 pessoas de fora do estado e que foram notificadas aqui. Além destes, há outros 6.216 casos considerados suspeitos. A pandemia se espalhou pelo Paraná. Somente 20 cidades ainda não têm pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Moradores de 192 municípios morreram por causa da Covid-19. Curitiba está com 9.329 casos e registrou 262 mortes, de acordo com a CESA. Cascavel tem 3.697 casos e 74 mortes. Londrina ultrapassou os 2.000 casos e chegou a 94 mortes. Maringá está com 1.756 casos. Toledo, 1.230. Paranaguá ultrapassou os 1.000 casos. Pinhais está com 911. Campo Largo, 884. Araucária, 861. E São José dos Pinhais tem 838 casos. O aumento de 7% nos casos e de 2% nas mortes nesta última semana epidemiológica, de 5 a 11 de julho, mostra que a pandemia continua em crescimento no Estado. Porém, pela primeira vez em quatro meses, a doença mostra a redução mesmo que localizada. Na macro região oeste, que abrange 94 cidades, o número de casos confirmados diminuiu 21% nesta última semana epidemiológica. Uma das principais cidades desta macro região é Cascavel, que é a segunda em número de casos no Paraná, mas que apresentou a maior redução, 37,5%. Por outro lado, a macro região norte, que inclui 95 municípios, registrou um maior aumento, 31% seguido da macro região leste, que inclui a capital, onde os casos aumentaram 16%. A macro região noroeste teve um aumento de 3%.